MÚSICA Fala meus queridos, tudo bem com vocês? É muito bom ter a companhia de vocês aqui mais uma vez no nosso podcast, no nosso canal no YouTube. É muito bom receber você, porque eu fico muito feliz, porque a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. E aí, muitas e muitas coisas boas vão acontecendo nesse nosso bate-papo. E eu sou muito feliz, sou muito grato por cada vez que eu estou aqui na frente dessa tela, conversando com vocês. Vocês estão aí do outro lado, com o maior carinho, recebendo todo o conteúdo que a gente solta aqui na Mundo G, ok? Bom, me segue lá no Instagram, ó, Júnior Vieira TV. Tem muitas coisas bacanas lá que eu posto pra vocês lá, mostrando os bastidores dos eventos. Tem muita coisa bacana. E também, claro, né, não posso deixar de falar pra você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos, porque tem muita coisa boa acontecendo no nosso canal. Tem muito vídeo novo entrando aí pra vocês assistirem. muitas curiosidades e, além de se inscrever, agora você pode ser um membro do nosso canal. Bom, Júnior, o que é ser membro do canal? Você vai receber conteúdos exclusivos, vai participar do nosso grupo do WhatsApp e sempre vai receber a notícia em primeira mão. Olha só que bacana, hein? Aquela fofoquinha quente saindo do forno, você vai ser a primeira pessoa a receber no nosso grupo de membros aí do YouTube, combinado? Além do nosso YouTube, eu quero te convidar pra poder acessar o nosso site, que é mundogtv.com.br. Tá cheio de notícias bacanas, tem todo o nosso acervo de entrevistas, bastidores, curiosidades, as coberturas, as paradas LGBTs espalhadas por todo o Brasil, que a gente sempre faz a cobertura. Então, eu te convido a acessar o nosso site pra poder assistir a todos esses vídeos que estão lá, tá ok? Bom, hoje eu quero te convidar pra poder assistir esse bate-papo fantástico. O nosso podcast vai conversar com a primeira eliminada do Drag Race Brasil, Diva More, né? Infelizmente, ela saiu do reality e felizmente, né, nós estamos recebendo ela aqui no nosso podcast online pra vocês e nós queremos saber de tudo. Mas antes desse bate-papo começar, olha só esse VT que a gente preparou sobre a Diva. Pode rodar. A nossa convidada de hoje é da Serra Gaúcha. Eduardo, nome de nascimento da drag, possui uma história fascinante que levou ao centro das atenções no mundo drag. Formado em artes cênicas, inicialmente trabalhou como ator e figurinista antes de encontrar seu verdadeiro chamado como maquiador no agitado cenário do Rio de Janeiro. No entanto, foi através da persona Diva More que ele conseguiu se expressar de forma completa e conquistar o coração de todo o público. Apesar da sua saída precoce, Diva More deixa um legado de talento, determinação e inspiração para as aspirantes a drag queens em todo o país. Sua jornada no Drag Race Brasil é um lembrete que a vida artística pode ser desafiadora, mas também recompensadora. E que a verdadeira expressão de si mesmo é algo que vale a pena prosseguir. Diva More é beleza, é moda e muita palhaçada. Ou Diva Mu, como assim a gente conheceu, não é verdade? Com vocês e pra vocês, a nossa convidada de hoje, Diva More. E agora com vocês a nossa convidada de hoje, Diva More. Seja bem-vinda, mulher. E aí, mundo do CTV. Como diz a nossa mama, né? Lá da Drag Race, Greg Queen. E aí, ó. E aí, ó. E aí, na verdade, é uma forma de cumprimento de nós, da comunidade LGBTQIAP+. A long time ago, né? Há muito tempo. E aí, ele já vem... Inclusive, no meu canal aqui no YouTube, tem um vídeo onde eu falo sobre gírias LGBTQIAP+. Agora aumentou, né? Antes era menos letra, quando eu fiz o vídeo. Mas tem lá, eu explico o Inhaí, que inclusive eu uso a minha vida inteira. Mas, vamos refrescar a mente das pessoas. O Inhaí, dá um spoilerzinho de o que é o Inhaí, assim, na comunidade LGBTQIAP+. O Inhaí é uma forma mais divertida de você falar Oi, cheguei, sabe? Inhaí. Como é que tá as coisas? Cheguei, sabe? Então, é nessa vibe. O Inhaí, ele quer dizer... Oi, estou aqui. Mundo. E é engraçado que as gírias, né? Da nossa comunidade, são tantas gírias. Mas o Inhaí, de fato, é algo que não tem um grupinho que não fale o Inhaí quando chega alguma bicha. Exatamente. Exatamente. É a forma de cumprimento. Olá. Amo. E, às vezes, não precisa a pessoa nem saber falar o português, falar outra língua, que o I, aí, ele já diz por si, né? Atravessa barreiras, é só, baby. Diva, seja muito bem-vindo, então, ao nosso canal aqui da Mundo G. Estou muito feliz por gravar esse bate-papo com você aqui, né? Dizer que eu estou sendo um telespectador assíduo aí do Drag Race Brasil, justamente porque é a nossa versão brasileira. Não assisti às temporadas internacionais, confesso. Se quiserem me embolver, meterem a ripa em mim na internet, podem meter. Mas a brasileira, eu falei, eu vou assistir porque eu quero fazer jus ao nosso país, aos nossos artistas que estão aqui e vão dar a cara para bater nessa primeira temporada. Então, eu quero estar lá, firme e forte. E tem muita coisa que eu quero saber de você hoje aqui no nosso podcast. Espero que você esteja pronta para poder responder as minhas curiosidades. Adoro. Se não for spoiler, eu acho que a gente vai poder falar de tudo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre você, né? Sobre a persona, né? A pessoa que dá vida à diva amor. Eu quero saber quando é que você deu na sua cabeça, eu quero ser um artista, eu quero trabalhar com a arte. Como é que foi isso? Você teve inspiração de alguém, incentivo de alguém, a sua própria família que viu você lá pequenininho e falou assim, poxa, esse menino acho que vai ser artista, hein? Vamos focar, vamos investir porque dali vai sair alguma coisa. Então, na verdade, assim, a arte, ela está presente comigo desde muito cedo, né? Eu sempre gostei de, tipo, fazer roupinha para boneca. Logo quando eu fiquei adolescente, na pré-adolescência, eu entrei para o teatro, me formei em artes cênicas. Então, na verdade, a arte, ela sempre estava por ali, né? Agora, como chegou na diva, eu já estava numa época afastada do teatro e do figurino também, trabalhando como maquiador social, né? Que maquia mulheres para festas, eventos, casamentos e afins. E eu cheguei num momento da minha carreira que, tipo, assim, eu estava fazendo praticamente um carimbo, sabe? A minha maquiagem era a mesma cor de sombra, a mesma cor de boca, a mesma cor... Todo mundo parecia que trazia a mesma foto, uma passava para a outra. Toma, agora é a sua vez. Toma, agora é a sua vez. Então, eu cheguei num momento que, assim, tipo, estava legal o trabalho e tal, estava gostando, mas como artista, eu estava querendo fazer um olho rosa, estava querendo fazer uma boca pink, estava querendo fazer um delineador mais dramático. Coisas do gênero que no meu trabalho não me permite, como maquiador social, porque a mulherada quer ficar cleanzinha, né? Quer estar maquiada, mas parecer que não está maquiada, principalmente no Rio de Janeiro. Então, foi o momento que eu descobri Drag Race, porque, na verdade, a gente descobriu, meu marido descobriu Bianca Del Rio, e a gente achou que era uma drag do Rio de Janeiro. E aí, a gente foi pesquisar, descobriu que ela estava participando do Drag Race. Eu já sabia da existência da RuPaul, maravilhosa, supermodel, enfim, porque eu sou da década de 80, então, assim, vi muito na década de 90 a RuPaul na MTV dando entrevista, clipes, etc. Então, eu sabia quem era ela, mas não sabia que ela tinha um reality nesse momento da minha vida. Sim. Isso foi 2016, início de 2016. E aí, eu falei assim, cara, vamos pesquisar a Bianca Del Rio, descobrimos que ela estava no Drag Race, e a gente descobriu o Drag Race e começou, assim, assistiu toda aquela temporada. E aí, a gente foi, né, dali das seis que estava pra trás, quatro, cinco, três, dois, um, e vimos todas. E a gente acompanha muitas franquias, não vou dizer todas, porque são muitas, e tem algumas que, assim, a gente ainda não tem o ouvido preparado pra certos idiomas, né? Acho que fica um pouco estranho demais. Então, por exemplo, mas eu assisto em espanhol, em inglês, enfim, francês, assisto várias franquias, não todas. Mas, foi nesse momento que eu falei assim, descobrimos o Drag Race, aí eu tinha uma festa de Halloween pra ir, e eu falei assim, ah, é vontade de me montar, de fazer aquilo que eu tô vendo ali na televisão pra sair um pouco da Miss Missy. E aí, foi o que eu fiz, fiz uma montação de bruxa, fui pra uma festa de Halloween, e, ah, seu nome, seu nome, e como na época eu chamava minhas noivas de divas, né, minhas clientes, nossa, diva, tá maravilhosa. Falei, ah, diva. E depois eu fui buscar o Morna, tipo, diva o quê? Agora que ela existe, agora que ela vai ficar, porque a ideia era ela nascer e morrer numa única noite, de Halloween. Mas, não, eu gostei da brincadeira, gostei da maquiagem, gostei de fazer um cabelo exagerado, gostei, enfim, de coisas que eu, na minha profissão, não tava tendo. E foi a primeira vez que você se montou, colocou uma peruca na cabeça? Foi a primeira vez? Foi em 2016. Uau, bem que eles falam que quando... A primeira peruca, a primeira vez que a gente coloca uma peruca, a gente não esquece, parece que é um, é uma coroa que desce, né, a cabeça aí. É porque, quando você tá em drag, a drag queen te dá uma certa imponência, sabe, te dá uma proteção, uma armadura, digamos assim, sabe, que muita gente na rua ama estar lindo, mas aquela pessoa que te olha meio que de olhar torto, você quebra ela em drag. Se você tiver alt-drag, né, tipo o Eduardo, eu acho que, tipo, você já releva uma curra e sai, mas a drag não. Com a drag, ninguém mexe. É, às vezes é bem mais fácil, né, ter essa blindagem quando tá de drag, porque você pode ser um pouco mais forte e rígido na questão do preconceito, né, levar pela questão da brincadeira, né. Sim. Então, em 2016, você, então, aproveitou essa festa de Halloween, foi o primeiro contato que você teve com a arte drag, e daí pra cá, você descobriu que era isso que você queria fazer. É, eu, na verdade, eu já conheci, eu já tinha tido contato com a arte drag, porque eu tenho 21 anos em cada perna, então, eu já morava no Rio desde 1998. Sim. E lá, na época, existia uma cena que hoje tá um pouco menor que aquela coisa do show na boate, várias, tem algumas boates que ainda fazem, mas Suzy Brasil, Rose Bombom, Lorna Washington. Então, é, muitas drag queens na época, eu assisti o show lá da plateia, a bichinha, mas nunca pensei assim, ah, vou me montar. Eu acho que foi assim, a vida foi me levando pra esse caminho, porque eu fiz artes cênicas, me formei, depois eu fiz moda e figurino, faltou um período pra me formar, e depois eu fui trabalhar com maquiagem e penteado. E no momento de staff, eu sacudi tudo numa caixinha e pum, nasceu a Diva. Então, ela veio como uma válvula de escape mesmo, sabe? Tipo, de apreciar a arte, de querer fazer, e eu amo costurar, eu amo fazer penteado, eu amo fazer maquiagem. Então, assim, veio realmente numa coisa assim, ah, eu quero mais, sabe? Eu quero mó. E aí veio a Diva Mó. Bacana, né? Eu sempre falo muito, eu gosto muito de saber como é que foi a iniciação drag na vida das pessoas, porque eu acredito que é um momento que, sei lá, né, você descobre o dom que você tem e às vezes só esperou um momento certo pra aquele dom aflorar e sair, né, de dentro de você e nunca mais deixar de usar, né? Então, eu gosto muito de ouvir das pessoas como iniciou a arte drag, né? Porque, às vezes, acontece de perguntar pra algum convidado e eles, às vezes, têm tanta dificuldade pra falar porque a família não aceitou, já não tem a questão da aceitação por a pessoa ser um homossexual e ainda vem o preconceito de ser uma drag queen, que eu acredito que é muito difícil, às vezes, as pessoas terem preconceito dentro de casa também, né? É, com certeza acontece. Ah, só, eu, meu caso, assim, eu, com certeza, não teria problema com a minha mãe, porque a minha mãe é a pessoa mais de boa da face da terra. E é ela que me criou, enfim, meus pais se separaram muito cedo, então minha mãe é minha tudo. Com certeza, não teria problema nenhum com ela, mas eu comecei a fazer drag com 36 anos, eu já tava casado. Então, assim, esse drama, acho que isso acontece muito hoje com as drags que são novinhas, que ainda vivem com os pais, que a cabeça ainda tem que, né? Então, acaba acontecendo isso. Sim. Mas, no meu caso, essa parte, pra mim, foi pulada, né? Porque eu vivi, vivi, vivi e comecei a fazer a drag com 36 anos, já tava casada. Muitas pessoas perguntavam assim, ah, o que é que seu marido achou? Você vai virar mulher, que seu marido tá curtindo isso? As pessoas chegavam e falavam assim. E eu falava, gente, meu marido que me apresentou a Drag Race, que ficou vibrando quando eu ia fazer a primeira montação. Ele me ajuda a botar meu peito, minha bunda, meu padding, arrumar minha peruca. A maquiagem não tá boa, ele fala, hum, essa maquiagem não tá tão boa não, hein? A maquiagem hoje tá boa não. Que bacana, né? Então, assim, ele é meu maior incentivador. Inclusive, tipo, faz vários looks comigo, cabeças, tudo. Me ajuda pra caramba. É, nossa, é tudo. Inclusive, meninos e meninas que estão com alguém que faz arte drag, apoia, ajude seu parceiro, sua parceira, entendeu? Dá apoio, porque é uma arte maravilhosa. E a gente nunca consegue fazer tudo sozinha. A gente sempre precisa do carinho, do apoio. E de ajudar mesmo, botar uma espuma no lugar todo. Então, apoie a drag aí que tem na sua casa. É, enfim, porque é babado. Gente, e nunca deixe, não pense que drag queen não tem direito de amar, tá? Que drag queen não tem direito a namorar, a casar. Porque é uma arte, é uma profissão, tá? Porque, infelizmente... Eu vou te falar que a maior parte das que não querem é porque elas gostam de ficar na caixão rica, entendeu? Elas gostam de ficar na... Sabe, peguei tantos, peguei tantos. Depois faz no final do mês, faz uma lista, assim, ver quantos que pegou. Você vê a Pabllo? Pabllo não quer relacionar... Mas, meu amor, aquela ali, ela não passa o rodo, não. Ela passa, eu nem sei que palavra que eu vou falar. O carvalhão, assim, vai levando tudo, entendeu? Polêmicas de Pabllo. Beijoqueira. É, elas gostam de beijar vários. É, pior que é, né? São poucas que gostam de ficar com relacionamento sério mesmo. Sim, sim. A glória... A juventude hoje. A glória Groover, poucas pessoas sabem, mas a glória também é cansada, né? A glória Groover, mas ninguém fica tão sabendo assim porque ela é uma pessoa reservada. Mas o marido da glória é aquele tipo de cara que tá ali ajudando ela o tempo todo também. Exato. Tá ali do lado, tá na produção, tá produzindo, tá fazendo, tá ajudando, tá fazendo acontecer. Mas, infelizmente, a gente sente que existe um preconceito muito grande dentro da bolha LGBT, as siglinhas todas. Ah, sim, às vezes quer pegar drag em out, mas não diz que ficou com ela quando sabe que ela é drag. Rola essas coisas também, que é o O, né? É, vamos combinar. Verdade mesmo, né? Pulando pra essa fase de afeto aí, né? De relacionamentos, né? Você como figurinista, né? Você já imaginava criar suas próprias peças de roupas? Se um dia você, de fato, fosse uma drag queen, se você trabalhasse com isso? Quando você tava nessa fase sua? Não, quando eu comecei a me montar, a primeira coisa que eu falei é assim, vou ter que comprar uma máquina e costurar. Porque, assim, não é barato pra mandar fazer, entendeu? Não que não valha, vale muito mesmo. As manas arrasam, estilistas por aí. Mas, assim, é muito caro você, tipo, encomendar um look pronto, né? Pra uma estilista, pra um designer. Então, eu como, assim, a minha drag, ela se bancou até agora, até o Drag Race, sempre. Na verdade, o Eduardo, né? O cavalo da diva, é que banca ela a vida toda. Então, assim, agora o Drag Race veio e mudou isso. Mas antes era assim. Então, eu tinha que fazer meus looks. Porque se eu fosse assim, imagina. Ah, eu vou pra uma festa hoje fazer uma presença que não tem nem cachê. Vou gastar 500, 700, 800 mil reais de look, mais a maquiagem, não. Então, eu comprei a minha máquina, como eu já tinha experiência com ela. Porque eu fiz faculdade de moda. Eu não me formei, tá? Não sou formada, gente. Não sou formada. Mas eu sei me virar. Tanto que eu faço todos os meus looks. Eu faço na técnica de mulagem, com manequim. Vou fazendo na modelagem. Depois pego, costuro na minha máquina e tal. E, ao mesmo tempo, também, pra poder tá... Utilizar sempre nos meus looks materiais que, muitas vezes, são banalizados. Como, tipo, ah, não é bom pra costura. Não serve. Isso não presta. Isso não entra na minha máquina. Não. Por exemplo, isso aqui é chita, tingida. Eu sempre tô usando... O meu look de vaquinha, que foi tão elogiado. Ele é feito todo de papel, com TNT. Então, assim, eu gosto de usar materiais não convencionais pra fazer look. Que são baratos, que dão um efeito incrível. Então, eu, logo que eu comecei, eu falei assim, é, não tem jeito. Ou vou virar uma drag que só vai comprar roupa na Enne, numa loja de departamento, sabe? As mais brilhosas... Porque tem drags assim, né? Tem muita gente que curte. Enfim, tá tudo bem. Pode tudo. Mas, assim, eu não encontro o que eu gosto de vestir numa loja de departamento. Eu encontro, assim, uma peça pra assessorar um look, alguma coisa assim. Mas, na maioria das vezes, o que eu penso é sempre um pouco maior, um pouco over, sabe? E aí, a gente não encontra isso nas lojas, né? Então, eu, logo que eu comecei, eu falei, vamos costurar aqui, meu amor. Porque, senão, não vai dar, não. Não, mas isso de você aprender... Eu acho que, mesmo se você não tivesse feito moda, é muito bacana quando a drag queen, ela sabe costurar. E quem não sabe, gente, procure aprender a costurar. Porque, não que a gente não deva valorizar os estilistas, né? Porque tem muitos estilistas foda, que fazem umas roupas fantásticas. Mas, às vezes, tem shows que vocês vão fazer aí, um show, que o cachê não vale por causa da roupa. Exatamente. Tem que dar o truque. E antes de eu ter minha máquina, eu comprava muito em brechó. Brechó, meu amor. Toma lá um antialérgico, se joga no brechó. E vai, vai, vai cavocando, que você encontra coisas incríveis. Dá uma customizada, dá um plus a mais na peça. E aí, você usa. Mas, assim, eu acho que costurar me ajudou, nesse ponto de vista de eu não ficar... De eu realmente poder fazer as minhas coisas, né? Do jeito que eu gosto, com a dimensão que eu gosto e tal. Mas, hoje em dia, também, tem muita gente... A internet tá aí, né? Eu aprendo a fazer muita coisa no YouTube. Com certeza, você também aprende a fazer muita coisa no YouTube. E o YouTube ensina tudo, né, gente? Quem quiser fazer... Ah, nunca fiz. Não tem desculpa, né, Diva? Vai no YouTube, você vai fazer. Não tem desculpa, hoje em dia, com a internet. E se você não sabe costurar, passar... Fazer esse acabamento na camisa, gente... Ah, não sei fazer isso, Júnior. Gente, vai no YouTube. Tem tutorial adorado, gente. Agora, lógico que todas nós, drag queens, né? Sonhamos com o momento de ser só vestida por um grande estilista. Por vários estilistas. Isso é, com certeza, né? Um ponto que a gente vai trabalhando, trabalhando pra um momento chegar. Eu não vejo a hora. Inclusive, estilistas que estão assistindo aí, queiram vestir Diva Mó. Faz um contato aí. Esse é o momento de vocês... Mandarem os recebidos aí pra Diva, tá? Podem mandar mais coisas. Parcerias. Vamos fechar parcerias pra ter looks maravilhosos. Tô aí pra vocês. Perucas, né? Porque tem uma bicha aqui de São Paulo que faz umas perucas bacanas, que eu não lembro qual o nome da bicha, né? Ela fez até pra Pablo. A pessoa trabalha foda demais com as perucas, né? Muito boas as perucas dela. Eu não lembro o nome. Se eu lembrasse, eu fazia até mexer, mas eu não tô lembrando, não. E sobre... Bom, vamos falar agora sobre... Vamos entrar pra dentro do programa do Drag Race Brasil. Você diz aí que você assistiu, né? Algumas temporadas internacionais. E você, como telespectadora, você se imaginava que um dia ia chegar no Brasil a versão brasileira de RuPaul? A gente torcia muito, né? Inclusive, quem acompanha meu canal via sempre que rolava rumores. Eu tava fazendo vídeo a respeito e tal. E a gente aguardava muito, 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 muito mesmo esse programa no Brasil, né? Porque se bobear, o Brasil é um dos maiores consumidores de Drag Race, né? E ainda não tinha a nossa versão. Então, assim, a gente já sonhava com isso há muito tempo. Com certeza. Eu vi um vídeo esses dias que falava um pouco sobre a questão das franquias, né? E o Brasil já era pra ter tido uma franquia há muito tempo, quando a Tia RuPaul aí resolveu expandir. Mas ninguém tava interessado em trazer o projeto, né? E aí veio as versões de outros países. E só agora que veio a nossa versão brasileira. E graças a RuPaul, viu? Porque é tela. Não foi nenhuma empresa brasileira, nem nada que comprou pra fazer, não. RuPaul quis ter a versão brasileira. Então, isso é bábado. Tem alguma drag internacional de qualquer outra temporada de RuPaul que você inspira, que você acha foda, que você curte as maquiagens, o cabelo, os figurinos? Aquária, com certeza. Aquária é maravilhosa. E não só uma drag linda e perfeita. Ela tem um coração incrível, assim. Tipo, eu tive a oportunidade de conhecer ela quando ela veio no Rio, logo depois que ela ganhou a temporada dela. Sim. Ela é uma winner, a Aquária. Ela ganhou a season dela. E, nossa, que pessoa fofa, que pessoa incrível. Que carinho, que atenção com todo mundo. Então, assim, ela passa dessa coisa de ser uma drag linda e perfeita. Ela é uma querida. Então, assim, a Aquária realmente... Eu conheci algumas Rugirls já ao longo da vida, indo em festas no Rio de Janeiro, né? Que eu morava lá. Então, ela, eu posso dizer que, assim, tá no meu coraçãozinho pra sempre. Uau! Imagino, né? Que deve ser muito foda isso. Ela é muito querida. Como você soube dessa versão brasileira de Drag Race? Como é que chegou a ter isso? Eu tinha acabado de mudar pra Búzios. Acho que eu tava aqui há cinco dias. A minha mudança nem tinha chego ainda. E tava sentada na cama. E aí, eu fui ver Twitter. E eu nunca olho Twitter, viu? Tipo, um acaso. Um amigo meu tinha postado. Um cantor, Benny Falcone. É... Um cantor queer. Ah, o Benny... Que já fez o Revelo, né? O Benny... Já fez com você? Não. Não, não fez nada comigo ainda, não. Não, já gravou aqui pro mundo? Já, já. O Benny é maravilhoso. Beijo pra você, Benny. Beijo, Benny. Ele tava na fazenda dele. Ele tava na fazenda quando a gente gravou, né? Podcast. E foi maravilhoso. Uma pessoa de luz, assim, fantástica. Lindo. Benny Falcone. Ah! Eu só vou assistir ele no Rebelde, né? Mas tudo bem. E aí, ele colocou o post original da UOL, né? Estamos procurando... Os mesmos produtores do Drag Race Brasil. Estamos procurando as melhores air queens do Brasil. E na época, ainda não era ninguém... Eles não tinham os direitos do Drag Race. Então, ninguém sabia se ia ser ou se não ia ser Drag Race. Mas, uma coisa com a UOL era o meu sonho. Então, assim, eu nem permanejei, né? Já preenchi a ficha, mandei os dados. E... Dados não, Cris, são umas 100 perguntas e duas fotos. Três fotos. Uma foto alto e duas fotos de drag. Esse é o primeiro momento. Ficha. E aí, depois, você recebe um e-mail com as instruções do vídeo audição. Que precisa ter. Quanto tempo. Enfim. Todas as diretrizes pra você gravar seu vídeo audição. E aí, você tem um prazo pra mandar esse vídeo audição. Que, no caso, era até... Ontem foi 23 de setembro, né? É, isso. É, ontem foi 23 de setembro. Não, ontem... Foi depois. É que esse vídeo tá em hoje, né? Quinta-feira. Foi depois. Foi depois. Foi antes de ontem. Exatamente. Então, saiu esse post. Eu preenchi. Recebi o e-mail. E aí, eu mandei minha audição bem na data limite. Porque foi perto da época do Rock in Rio. E eu tava trabalhando no Rock in Rio. E aí, tipo, não tive tanto tempo pra fazer as coisas mais cedo. Eu mandei as minhas... Acho que eu mandei uns dois dias antes, assim, do prazo final. Eu mandei meu vídeo audição. Uau! Nossa! Quase perdeu, então, praticamente, né? Eu acho que a Aquarela mandou no dia. Horas antes de... Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Aquarela, né? Coisa de mineiro. A gente que é mineiro, a gente pensa que tudo tem que ser na hora. Ah, não. Isso vai dar certo, né? Eita, essas mineiradas. É. Mas, assim, é importante uma coisa que as pessoas... Muitas pessoas acham, assim, ah, é convite. Não tem convite, não, viu, gente? Você se inscreve. Você vai passando seleção por seleção por seleção até ser selecionado ou não. Então, assim, não existe convite. Ah, eu... Você vem aqui que você vai entrar no The Grace. Não no The Grace. The Grace é certinho. Você se inscreve. Você passa etapa por etapa até receber a notícia de que você tá no elenco. E é longo o processo, não é breve, não. São meses conversando. Daí, recebeu... Quando você recebeu o veredito aí, você está no The Grace Brasil, como é que foi pra você? Ah, foi uma alegria sem tamanho, né? Porque eu tava, assim, torcendo demais, mandando toda energia pro universo, tipo assim, esse momento. Eu quero entrar na primeira. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Acho que, lógico, a margem de você apresentar um trabalho bacana pra eles gostarem do que você fez e tal. Mas eu acho que a palavra, o sentimento, ela tem muita força, né? Então, você emana isso pro universo e, com certeza, vai acontecer, entendeu? Corre atrás, se esforça, que as coisas acontecem. Então, assim, eu surtei na hora, pulei, tinha acabado de acordar, tava remelenta, tava de boy, né? Tava remelenta, cabelo todo pro alto. Era uma chamada de vídeo, eu nem sabia, acordei, assim, botei bem na cara pra ninguém ver que eu tava até nua, não tinha nem botado roupa ainda. Enfim, e foi uma alegria. Falei, ah, essa é verdade, é verdade, é verdade. Falei, ah, comemorei muito, gritei muito. E aí, começou o pancadão, né? Porque aí você tem que, no meu caso, eu fiz, tipo, 97% dos looks junto com meu marido. Eu tive três looks que não foi eu que fiz, só. De tudo, entendeu? Então, assim, foi um corre-corre louco, acordando seis da manhã, dormindo dez, meia-noite, todos os dias, costurando. Foi babado. Daí, então, confirmada no Drag Race Brasil, eu acredito que, no início, você, além do seu marido, você não pôde compartilhar isso. Tinha que manter essa confitalidade e não espalhar pra ninguém, né? Como é que foi o coração? Poxa, você tá com uma pessoa, uma bicha amiga sua, Viado, nossa, vai ter Drag Race Brasil e tal. E você ligou, segurando a língua, não podendo falar. Eu também não passei por isso, porque, como eu te falei, quando eu me mudei, eu moro em Búzios, fez um ano agora. Mas, assim, eu não conheço muitas pessoas aqui. Na verdade, eu conheço, assim, meus vizinhos e alguém que eu passo na rua da padaria 8, que bom? Eu não tenho, assim, sabe, tipo, grupos de amigos aqui. Meus grupos todos de amigos eram no Rio, né? Então, eu vim pro Rio. Aqui, a gente realmente conhece, basicamente, os vizinhos. Então, eu não tive esse momento, entendeu? Não rolou pra mim esse momento. Do mesmo jeito que foi muito tranquilo manter o segredo, porque, como eu não tava tendo nenhum amigo perto e nada, não tinha mesmo ninguém pra contar ao redor, entendeu? Então, foi bem tranquilo com esse ponto. Pra mim, foi bem tranquilo. Bacana, né? Menos mal, então, né? Ou seja, ficou tranquila com a consciência limpa que não tava omitindo nada pra ninguém, né, Diva? Nossa, Deus. Mas, assim, é uma questão, pra mim, não é nem questão, assim, de contar ou não contar. Porque a gente que tem um contrato, a gente sabe o tamanho que é a multa. E eu nunca falarei nada. É isso aí, né? É bábado. Contra multas e prisões, não há argumentos. Bom, daí, marcaram a gravação, a viagem, vocês foram pra Colômbia gravar no estúdio, que também foi gravado outras versões da franquia, né? Isso. Você chegou no hotel, você teve contato já direto no estúdio de gravação? Você primeiro foi pro hotel e depois que foi orientado? Como é que foi isso? Pra eu poder entender. Na verdade, a gente chega e deixa as coisas no estúdio e vai pro hotel. Aham. Pronto, esse é o primeiro passo. Então você já teve... E aí o resto eu não posso te falar mais nada, é louca. Então você já teve contato direto no estúdio, viu o cenário? É, mas não é no estúdio, não. Não é no estúdio, no estúdio. É um lugar onde você deposita as bagagens, entendeu? É tipo um porão. Ah, meu Deus. Não tem luz, não tem câmera, não tem nada. É um porão. Um barco e rua, então, né? É, você entra lá, coloca as suas coisas na arara, porque imagina, a gente viaja não sei quantas horas. E as roupas tudo compacta na mala já de dias antes, porque a gente fechou as malas aqui. Então, assim, precisa chegar lá. A primeira coisa é a SOS das roupas, né? Tirar as roupas, pendurar em araras. E aí é um lugar simples, gente. É um estúdio, assim, tipo... Não é aquele cenário que vocês veem na televisão. Aquilo ali é o cenário pra gravar, né? Mas o estúdio, ele envolve muitas outras coisas ao redor que ninguém vê. E as nossas roupas ficam num desses lugares. Foram pro hotel, cada um no seu quarto, sem ter contato com nenhuma outra participante. Vocês só foram se encontrar ali na hora que tava entrando no palco. Exatamente. Chegou, você foi a segunda pessoa a entrar, a pisar naquele palco mágico, naquele cenário maravilhoso. Como é que foi pra você na hora que falaram ali? Pode entrar. Ai, foi tudo. Eu tava esperando muito por aquele momento. Eu curti muito a minha entradinha em zigue-zague. Foi totalmente proporcional, porque eu estava de formiga. E formigas, elas andam assim, né? Em grupinhas, fazendo círculos e tal. Então, eu... Nossa, eu tava esperando muito por aquele momento. Foi incrível. Posso te falar que foi um dos momentos mais... Uou! Assim, do programa foi esse. A entrada e o runway. Que o runway também é uma emoção muito forte. Porque a gente tá vendo bancada de jurados ali. É babado. É, aí você chegou, já tinha uma candidata lá esperando por você. Você já entrou belíssima com aquele figurino da formiga, né? Eu achei muito bacana, muito perfeito. Bem pensado. E eu não... Agora, você falando sobre aquele zigue-zague, de fato, faz muito sentido essa questão da formiguinha andar, né? É, eu tava com um leque de folhas, que formiguinha corta a folha. Uma corta, a outra leva. Pensa, gente. Viva, amor, é cultura, hein? Inteligência pura, poxa. Tem que ter significado. Até os figurinos, você tem que ter um significado, hein? É porque eu acho que todas nós a gente se inspira quando a gente vai fazer qualquer tipo de look, né? E quem quiser saber bem a fundo a história e a ideia de cada look nas minhas redes sociais, no Instagram, nas outras redes, eu sempre posto cada semana o que aconteceu, o que eu iria usar, o que eu usei, no caso da formiga que eu usei. E lá vem a historinha toda no post, né? Pra você entender de onde veio a ideia daquele look. Bacana. Como foi que nasceu a ideia de fazer aquela formiguinha e tal. Então tá tudo ali, que faz muito parte da minha bagagem de vida mesmo, assim. Porque eu sempre fui uma grande consumidora de moda, arte, cinema, música. Enfim, então, que é o que a Diva acabou se transformando, né? Bacana. Obrigada. Então, chegamos, gente, chegamos então dentro do estúdio, do cenário. Tá ali dentro, você sentiu alguma coisa, alguma magia, algum, sei lá, algum, alguma coisa de outro universo, olhando, reparando tudo, aquela bancada cheia de espelhos, onde cada queen ia ficar pra se maquiar, aquela mesa pra poder costurar, cada detalhe daquele cenário. Como é que foi pra você? Porque eu acredito que eu, como eu gosto dessa parte de audiovisual, de cenografia, eu ficaria louco. Agora, você que acompanhou o RuPaul, né, também deve ter ficado delírio, né? Com aquilo tudo. Eu acho que ali foi o momento que a ficha mesmo caiu. Tipo, é real, né? Sim. Estamos no Drag Race Brasil, deu aquela entradinha, a gente vê o cenário. Porque, assim, eles meio que seguem uma linha, né? Então, lógico, cada um tem o seu diferencial. Mas, se você parar pra olhar, é um produto, né? Então, ele meio que segue uma linha. Então, quando a gente entra ali, nossa, é surreal, né? Tipo, cheguei, agora é real, eu tô aqui. Eu tô no Drag Race Brasil. Então, é mais ou menos essa... Aí você cai na real, de que a parada é real mesmo, que você tá ali fazendo parte daquilo tudo. Então, é muito louco. Foi uma emoção, assim, única, única, única. Bom, depois que todas as queens se apresentaram, estavam todas ali, alfóricas, felizes, você viu em alguma daquelas candidatas ali que alguém poderia ser uma grande rival pra você nessa competição? Então, eu já, do meu grupo, né? Porque a gente foi dividido, né? Entramos seis e seis. Do meu grupo, das Good Girls, eu já conhecia metade deles, né? A Betina e a Miranda são minhas amigas a long time ago. A gente começou umas um pouquinho antes. Acho que eu comecei em 2016. Acho que a Betina, em 2015. A Miranda, talvez, em 2013 ou 2014. Então, a gente meio que já se conhecia da cena drag do Rio. Meio não, se conhecia. Éramos amigas, somos amigas ainda e tal. Então, assim, eu já me senti em casa porque, tipo, pá, você vem Drag Race Brasil. Já encontra duas amigas que você convivia. Então, isso deu, sabe, uma normalidade a mais, digamos assim, pra parada. Amei a Melu, amei a NASA. Achei que, tipo, as gatas entregaram muito, entendeu? Aquarela, incrível. Quando eu entrei, eu fiquei de queixo caído. E ali, no momento que eu entrei, eu achei o meu grupo todo muito forte, entendeu? Algumas, inclusive, eu já conhecia, como eu te falei. Então, já sei o que elas poderiam fazer no palco. Já sei o que elas poderiam entregar de make, de look. Então, já achei bem forte. E depois a gente entra, quando junta o grupo, eu vejo que eu conheço mais duas. Que é a Organza e a Charon também, que eu já conheço o trabalho. Enfim, também da mesma cena. E acho todas as outras meninas muito fortes. Então, assim, eu não consigo te dizer, assim, Ah, nessa hora, porque como eu achei todo mundo muito forte, pra mim tava todo mundo, possivelmente, né, poder chegar mais longe e tal. Então, eu não tive esse momento, ah, essa aqui vai me dar mais trabalho, ou essa vai me dar mais trabalho. Eu achei que tava todo mundo muito forte. Sim. Entendeu? Bom, e daí, então, tudo é flores, aquele momento maravilhoso, vocês ali se conhecendo, batendo papo. E eis que ficou aquela, gente, mas vai ser só a gente? Só a gente? Tá faltando gente aqui. Eu também nem entendia tanto de RuPaul. Eu falei, gente, tem muito pouco drag nesse lugar. Tem pouca drag nesse lugar. O que é que tá acontecendo? É. Mas aconteceu em outras franquias e dividiu o grupo também. Entendi. Então, já vem de outra... É uma coisa que acontece. Agora, como é que foi pra você descobrir que drag queen era a host da versão brasileira? Então, já tinha rumores, né? Muitos rumores que ela seria realmente a nossa host. E eu tava torcendo pra que sim. Porque, assim, ela, além de uma drag queen incrível, ela é a única Ru Girl com título de winner. Então, assim, nada mais justo, mais honesto, né? Ela ganhou o Queens of the Universe, que é um spinócito do A Grace. Ele não é da A Grace, né? Ele é o Queens of the Universe, mas é um programa da UOL, da RuPaul. Enfim. E que, inclusive, uma pena, né? Parece que acho que não vai ter outras temporadas. Eu fiquei super satiada. Porque, tipo, incrível o programa. Espero que volte. Mas, assim, totalmente honesta. Eu tava torcendo. Se não fosse ela, eu ia ficar muito puta. Eu ia ficar brava. Falou. E se você... Fala, não, 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 não. Ru Girl só tem uma brasileira. E é a Greg Queen. Vamos ter outra, né? Quando acabar o programa. Segunda Ru Girl brasileira. Sim. Winner. Mas, por enquanto, só a Greg. Então, assim... E a gata entregou, né? Mãe, irmão? Entregou tudo. Sim, sim. Maravilhosa. Não tinha como ser outra. A cada novo episódio, a gente tá vendo o tanto que ela tá se encaixando dentro do programa, dentro do formato e deixando a brasileiridade, né? Falar mais alto. Ela tá dando o toque dela, brasileiro. Isso é fantástico. Eu tô amando muito o jeitinho da Greg. É, tô... Total. Eu tô também apaixonada, assim. Bom... No primeiro dia, do primeiro que ela tava nervosa, ela já tava maravilhosa. Então, assim... Só... Bom, então... Primeiro episódio já veio aí com o desafio, né? Que vocês tinham aí que... Escrever uma letra, gravar uma música e gravar um clipe. E você ficou justamente no desafio do rap aí, né? É, eu escolhi, na verdade, né? Porque eu... A minha letra, eu achava que ela não entrava na melodia que a gente recebeu, né? Que é aquela parte do refrão. Então, que era uma coisa mais baladinha. E eu escrevi, eu falei, cara, vou jogar pro rap aqui, porque eu acho que vai dar uma quebradinha. Até acabou que a nossa música ficou assim, né? Um pouco cantada, um pouco rap. Um pouco cantada, um pouco rap. Ficou bacana isso. No final, eu curti bastante. Mas eu, quando eu escrevi o meu verso, eu falei, gente, tem que ser um rap. Não pode ser outra coisa. Na hora de apresentar pra Greg lá, você apresentou e você recebeu uma dica muito importante naquele momento dela, né? Sim, sim. A gente, todas nós recebe. Mas ali... O que acontece? Existe uma ordem de gravar. Às vezes você não consegue, tipo, ouvir a dica antes de gravar, entendeu? É, coisas de gravação. Às vezes, de fato, tem essas coisinhas assim que acabam deixando a gente confuso, né? Então, você falou que foi de boa na questão do rap, na criação, viu que o trabalho foi bem feito, gravaram a música e foi pra parte do clipe. Na questão da produção do clipe, figurino, você achou que, de fato, te valorizou muito ali na questão da sua escolha do figurino do clipe? E você teve alguma dificuldade? Eu acho que, assim, na verdade, o meu figurino não. Eu acho que eu amo ele, inclusive, até hoje. O que eu faria diferente naquele look era o cabelo, que, inclusive, nas minhas redes sociais, se você for lá e verificar, vai ver como ele deveria ter sido feito. Mas, como a gente sabe, né? Não é tudo que acontece que é gravado. E nesse dia especial de gravar o clipe, eu tive um passar mal, então eu comecei mais atrasada do que as outras meninas. A Colômbia, como a gente já falou, é um país alto, a comida é diferente. Então, assim, o seu organismo fica mexido, sabe? E, então, nesse dia especial, eu não tive realmente tempo, porque como eu passei mal, quando eu comecei a me maquiar, eu já tinha, tipo, muito pouco tempo pra ficar pronta, as meninas já estavam praticamente prontas, e eu tive que correr muito. Então, por isso que o meu cabelo foi shake e go. Shake e go é solto do saco, tá? Aula, cara. É, tipo, tirou do saco e botou na cabeça. E botou uns tic taczinhos assim. Então, assim, isso eu gostaria de ter feito diferente, gostaria de ter feito uma maquiagem mais trabalhada. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar com o tempo que a gente tem, não com o que a gente quer, né? Quando tá no reality sobre isso. Então, eu acho que, assim, o que eu faria diferente ali seria isso, entendeu? É o cabelo, se eu tivesse tempo, né? E uma maquiagem um pouco mais bela, como está hoje, por exemplo. Agora, vamos falar do desfile Minhas Raízes, que você foi de vaquinha, que eu achei... Gente, quando você entrou, eu falei assim, gente, eu não acredito, que perfeição... Que vaca mais perfeita é essa? Adoro! Que vaca mais perfeita é essa? Eu falei assim, isso nem é um viado, é uma vaca que tá entrando aí. Ficou muito perfeito, gente. Aquele figurino. Foi muito foda aquele figurino, né? E foi feito todo de TNT, que você tinha comentado, né? Isso, ele é todo feito de TNT de nuvem. A nuvem já tá no TNT. Mas a pintura do pasto, das vacas, foi meu marido que fez. Ele pintou a mão. E eu fiz o look, né? Parte do blusa, chapéu. O chapéu é 100% papel também. Só o sapato que ele é forrado com o mesmo papel, né? Sim. Mas então, quando eu soube do tema Minhas Raízes, eu falei, o que eu vou fazer? Eu sou da Serra Gaúcha. Eu sou de um lugar chamado Jaquirana, onde hoje tem 3.600 habitantes, hoje. Então, é um lugar super pequeno. E lá é produtor de leite, vaca, né? Produz vaca, o campo pra corte, pra leite e frutos e araucárias. É o que tem Jaquirana, né? O que ela exporta pro Brasil, pro mundo. Então, eu não pude pensar numa outra coisa que não fosse um look todo de campo, num dia de céu azul. O que é raro por lá, porque a gente é muito alto, é muita neblina, é muito frio. Mas existe dias que o sol aparece, entendeu? Então, esse meu look é bem inspirado num dia desses de sol. Lindas, vaquinhas no campo, comendo as araucárias de fundo. E aí, eu trouxe um elemento extra na pintura da minha saia, que é uma coisa que a gente sempre fala. Pelo menos, assim, o povo do sul fala bastante e a gente vê muito em filme. Quando tem abdução, as vacas sempre vão primeiro, né? Então, aqui tinha uma nave espacial, com uma vaquinha sendo abduzida já. E que foi um toque de humor, assim, que eu resolvi trazer pro look. E, como você falou, ele é todo feito de TNT. TNT é tecido, não tecido. É um papel, pra ser mais específico. Quando eu falo que essa pessoa que eu tô gravando hoje é inteligentíssima, vocês acreditam que até na questão da vaca voando nos filmes, né? Dessa coisa, a bicha pensou. E pior que agora sim, todo filme que a gente vê aqui, de ficção científica, alguma coisa, sempre tem uma vaca voando, tem alguma vaca pendurada em alguma coisa. Ah, tadinha das minhas amigas. Bom, daí você conquistou a Greg, né? Que deu até um muu, né? Viva muu, né? Eu acredito que os jurados também ficaram encantados com o seu look. Mas você mudaria alguma coisa nesse primeiro episódio, nessa primeira apresentação? No look? Em geral, vamos falar assim. Olha, o que eu mudaria não tava minhas mãos, entendeu? Por exemplo, não ter passado mal. Se eu pudesse, eu mudaria. Mas isso não é uma coisa que tá na minha mão. Não é uma franja de cabelo. Tipo, ah, ela tava pra direita, mas se você dividir pro meio, fica melhor. Não, era algo que tava fora do meu controle. Mas assim, de look, não, não mudaria nada. O look seria exatamente igual. O que eu teria feito pensando hoje, olhando pra trás, eu pensaria nesse look de runway, ele ser adaptável pra um possível lip-sync, né? Eu acho que aí faltou essa, tipo assim, pô... Porque assim, não sei se vocês perceberam, mas eu tava com uma luva de unha. Uma luva de tecido de unha. E toda a minha blusa, toda a parte da minha blusa, ela é de pressão. Então assim, não existe como eu, tipo, fazer assim, pum, puxar e abrir, entendeu? Não tem como. Não ia ficar uma coisa bonita no vídeo. Então assim, acho que eu mudaria isso. Eu deixaria um look flexível pra uma mudança repentina. Acho que isso eu faria. De resto, eu amo minha vaquinha. É exatamente o que eu gostaria de entregar e de mostrar. E eles entenderam a história. Foi super bacana. Só tive uma... O meu look foi, assim, tipo, o mais elogiado do meu grupo. Porque eles falaram que eu consegui trazer um ar-camp divertido. E ao mesmo tempo era moda. Não era uma fantasia. Não era uma coisa over the top. Eles conseguiam ver traços fortes de alta costura, de moda. Então, eu entreguei tudo. A única crítica, assim, que eu tive com respeito ao meu look foi o cinto. E que na hora eu nem me atentei de falar. Porque o meu cinto, não sei se vocês lembram, ele era um cinto dourado, trançado. Que na minha cabeça ele era a cerca das vacas. Sim. Mas eu nem usei esse argumento na hora. Falou do meu cinto. Tipo, falei, ah, realmente o cinto. Eu lembrei que meu marido falou, você vai com esse cinto? Por que que ele não troca o cinto? Eu falei, caraca, meu marido catou que o cinto ia ser o babado. Aí depois o marido deve ter te dado um puxão de orelha depois, né? Não, ele até que foi bem tranquilo. A gente, como assim, eu refiz todos os looks, né? E como eu te falei, a gente não tem tempo que a gente gostaria de ter pra fazer as coisas lá. Inclusive, eu tava até comentando com meu marido outro dia. A gente ficava comentando assim, nossa, a fulana tinha uma maquiagem tão ruim no Drag Race. Mas ela saiu, a maquiagem dela ficou linda. Sim. E eu descobri que não, a maquiagem dela é linda. Ela que não teve tempo pra fazer do jeito que fica linda, entendeu? Então, é uma coisa mais ou menos assim que acontece lá. Então, a gente tá refazendo todos os looks, mudando coisas que eu gostaria de ter feito. Nos looks que eu apresentei, obviamente, né? Eu mudei. E no meu feed, você já consegue ver todas essas alterações. O cinto da vaca é uma delas. Que aí eu fiz o cinto com o mesmo TNT do vestido. Então, ele ficou uma continuação, né? Do vestido. Nem interferiu tanto ali na parte dele. Mas deu realmente um ar mais clean. E eu gostei. Obrigada, Dudu. Bora, então, falar sobre o assunto que não quer falar. Tendo dito, então, a questão do desfile, né? Minhas raízes. Infelizmente, você foi aí pra Berlinda, pro Lipsing, com a Bettina. E dublaram o Pablo Vittar. O Pablo da Pabllo no início. E vocês dublaram. Eita! Calma aí, só um segundinho. Espera aí, gente. Minha luz acabou. É porque essa minha luz é uma bateria. A minha luz é com bateria. A gente botou outra pra carregar. Só um minutinho. Pessoa preparada, hein? Aposto que quem pensou foi o marido. Não, essa foi eu mesmo. Eu já fico na paranoia da bateria. Pronto, voltou. Me dá essa aqui, depois eu boto pra carregar. Porque assim, a gente troca uma, bota outra, gente. Pra não ficar no escuro. Mas... Pronto. Boa lá. Podemos continuar. Você tinha perguntado? Eu já nem lembro mais da pergunta, né? Ah, tá. Vamos recapitular aí, gente. Você, então, foi pra Belinda. Foi aí pro... Pro desafio do Lip Sing com a Betina. Dublar justamente Pabllo Vittar. Que a gente conversou no início aí. Embora você... Eu vou falar como telespectador. Embora você esteja, de fato, muito belíssima. De vaquinha e tal. Agora, me atentando a todos esses detalhes que você falou. Da luva, com a unha e tal. Que não dava pra poder desabotuar nada. A gente viu que você estava tendo algumas dificuldades ali, né? Não só na questão da roupa, mas também na questão da dublagem. Pois é, não. Na dublagem não, gente. Eu sabia a letra toda, viu? Então vocês vão lá assistir direitinho. Mas realmente, a letra eu sabia inteira. De caba-raba. Tô brincando com você. Tá confundindo com a atriz, tá? Você não tava no 1, 2, 3, 4, 5, não. Não, tá? Tô brincando. Descontraia aí. Não, não, não. Eu sabia a letra toda. Inclusive, eu sabia todas as letras do Lip Sync. Porque, enfim. Tinha mais... Tive mais tempo. Fui uma das primeiras a chegar. Eu esperei mais tempo lá. Então eu já sabia as letras todas. O que aconteceu foi que, assim, se vocês perceberam, no meu episódio era a Gretchen, né? E no segundo episódio não era a Gretchen. Então a música mudou muito na hora, assim, sabe? Sim. A gente tava se preparando pra uma música que tinha na nossa lista da Gretchen. Então o grupo dividiu, né? A gente teve uns dias de descanso até se encontrar de novo. Então, realmente, a gente esperava a Gretchen. Então, aí todo mundo falou, ah, ela tava nervosa. Não era com a música. Ela tava tentando buscar algo que eu pudesse ficar bandida de vaca. Entendeu? Ou uma vaca louca, né? É, na hora, na hora, é difícil você pensar, entendeu? Porque é um turbilhão de emoções, assim. Tipo, só quem tá lá sabe babado que é, entendeu? Então é difícil você raciocinar e falar, pô, o que eu vou fazer agora? Porque, assim, se fosse a música que eu estava ensaiando já no hotel, tava linda de vaquinha, meu amor, de Gretchen, vocês iam amar. E poderia ser um double chantei, com certeza. Porque eu tenho certeza que a Betina também ia arrasar de Gretchen. E que preferia também a música de Gretchen, porque é muito mais a nossa praia, né? É, mas... É, mas, enfim... A gente chegou lá de cara com... O bacana desses programas são justamente surpreender os participantes, né? Deu nisso. Pois é, gente. Mas pode surpreender de um jeito bom. Ah, louca! Bom, mas aí foi com a Betina. Você achou que foi uma competição bacana, você e com a Betina? Lip Sync? Eu fiquei muito feliz, porque, assim, tá no Lip Sync, que é um momento tão delicado. E o primeiro Lip Sync... Mas eu tava com uma mãe na minha, uma irmã do coração, sabe? Tipo, irmã mesmo. Mais que irmãs drags. E, então, assim, foi super tranquilo nesse ponto. Eu fiquei bem feliz de estar com a Betina ali, no Lip Sync, por conta de... Que lindo esse copinho! Deixa eu ver o seu copinho. Ó, meu copinho! Ai, que lindo! Fizeram pra mim num hot party que eu fiz agora, com o meu look do clipe. Que lindo! Nossa! Obrigada! Já pode vivenciar esse copo pra poder vender. Inclusive, tem lojinha... Esse copo não tem, porque esse copo aqui é do Sunset, Drag Sunset, quem é do Rio de Janeiro. Eles têm um concurso no final de semana e, às quarta-feiras, tem sempre o hot party. Eu fiz a da semana passada com eles, foram fofos, me deram meu copinho. Então, cada artista que vai lá nessa festa, eles fazem um copinho personalizado. Isso, que aí você pode comprar na hora de comprar a sua bebida e ficar bebendo no copinho da sua queen preferida. Que bacana! Uau! Legal, né? É, mas fala da lojinha. Então, mas eu tenho lojinha no meu Instagram. Se eu é lá na Bill, tem o Linktree. E aí vai lá no Linktree. Lá, por enquanto, só tem camiseta, mas vai ter caneca, vai ter ima, vai ter várias outras coisas que a gente tá preparando pra vocês. Então, se joga! Eu já achei essa questão da caneca. Maravilhosa a ideia. Já pega, passa, antes que outra pessoa faça, hein? Já achei bacana. Porque ficou bom, você tá vendo o produto na sua mão, né? Você não viu que chamou o linktree? Porque você pegou, me prendeu a atenção e eu achei bacana, poxa. Pois é, um copinho. Essa daqui é lá do Sunset. Até vem com a logo deles aqui embaixo. Da Grace Brasil, Sunset Night. É um carinho que eles fazem pra Queen, que tá indo lá. Eu achei um mimo. Eu amei. Bacana, hein? Bom, então, voltando sobre a questão do lip-sync, então. Eis que foi a hora, então, de Greg Queen, dos jurados e convidados aí, falar sobre a questão de tudo isso. E naquele momento que a Greg tava já falando, você sentiu que, de fato, poxa, eu que vou sair? Ah, quando saiu... Não, tipo assim, na verdade, na verdade, lá no Workroom, a gente já sabia que o bottom ia estar entre eu, Miranda, Betina. A gente conversa isso, inclusive na edição mostra. Porque foram as que receberam mais críticas, mas eu ainda recebi uma excelente crítica do look. O da Bettina, eles falaram que tava acontecendo muita coisa. O da Miranda, eles não entenderam. Então, assim, eu pensei por um momento que o meu look fosse me salvar, entendeu? Só quando realmente, assim, ficou nós três e salvou a Miranda, eu falei, bom, agora é real, tô no bottom, tô no primeiro lip-sync e vamos ver o que que dá. Mas, assim, eu te confesso que antes de entrar, quando a gente recebeu a música, minutos antes de entrar no palco pra gravar, eu falei, assim, ferrou. Porque, tipo, se eu for pro lip-sync com essa música, eu acho que hoje já é o meu dia, entendeu? Ah, eu dava tudo pra ser uma mosquinha pra estar lá vendo isso, esse momento, dessa pegadinha com vocês. Ah, nem fala, né? Foi babado. Mas, enfim, faz parte, assinamos o contrato, é isso, tem que aceitar. E o bacana dos desafios do reality é justamente isso, né? Você pega de surpresa e mostrar que é artista, gente. Isso é o lado bacana de ser artista, de ser drag. Tem que estar pronta pra tudo. E eu já acho super válido o que vocês fizeram, porque não é pra qualquer um, não. Entrar no palco ali com uma música que não é aquela música e mandar bem ali e desenvolver o papel. Agora, assim, uma coisa é importante também que tem que ser levada em consideração. Porque, por exemplo, a gente não pode generalizar arte, drag, como, tipo, assim, todo mundo tem que saber fazer bate-coo, todo mundo tem que saber com músicas assim. Não, a cada drag é um estilo. Eu, Tristan, a gente é mais old school, entendeu? A gente faz uma Carmen Miranda, a gente faz uma Rosana como uma deusa, que são músicas que hoje em dia as pessoas nem fazem mais, entendeu? Então, assim, existe estilos de drag queen. Então, isso é importante frisar, porque às vezes você fala assim, ah, foi pra lá, mas não sabia fazer a música tal ou tal. Mas não, gente, existe estilos. Do mesmo jeito que você pode, por exemplo, pegar a Suzy Brasil, que é uma drag caricata que já tá no mercado há muito tempo consolidada. É o estilo dela. Não adianta você chegar e falar assim, ah, faz uma maquiagem igual da Diva. Não, não é ela. Ela é outra coisa, entendeu? Então, acho que assim, a gente tem que entender que existem estilos e estilos de drag, né? E não julgar por uma coisa que talvez ela não tenha feito tão bem no momento de surpresa, como você falou, né? Ou no momento de que você realmente não tem a opção de escolher pra mostrar o seu melhor. Entendeu? Que é o caso do reality, né? Então, assim, não necessariamente as pessoas precisam saber fazer tudo. Elas precisam ter os seus pontos altos, entendeu? Entendi. Respondida, então, a nossa pergunta. E eis que... Como é que fala mesmo? Chandon? Não, Chandon é... Chantei, stay, chassei, away. Chantei, você fica. Chassei, você vai. Quando você ouviu isso, então, da Greg, foi pra lá, pra trás, escrever a sua mensagem, se despedir. Ali, qual é a emoção que te bateu ali naquela... Poxa, estou saindo, estou sendo a primeira eliminada da primeira temporada. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Isso é verdade mesmo? É, dá uma tristeza muito grande, não vou mentir pra você, porque, tipo, não tem como. Mas, assim, não pelo fato, assim... O que que acontece? Como eu te falei, que no meu caso, eu fiz praticamente todos os looks. Então, assim, você fica, poxa, não vou ver aquele look na passarela. Poxa, não vou ver, pô, não vou ver isso, não vou ver... Então, enfim, todo o trabalho que você teve de meses, de não dormir direito, de não comer direito, pra poder conseguir fazer as coisas a tempo da viagem. E ali, naquele momento, faz assim, né? Então, dá uma tristeza muito grande, entendeu? Mas, faz parte do programa, né? Alguém tinha que sair primeiro. Eu até falei assim, eu estava ocupada. Eu avisei lá que eu só podia ficar uma semana. Falei, gente, eu tenho outros compromissos na vida. Então, já me elimina logo aí. Fala, que sacanagem. Mas, enfim, acontece, faz parte. Mas, assim, realmente dizer que é uma sensação boa, não é. Não é... Acho que, assim, quando você já sai lá pelo meio do programa, ou perto do... Ainda é mais legal, porque, assim, você conseguiu... Você teve seus pontos baixos, mas você conseguiu mostrar seus pontos altos, né? Por exemplo, no episódio 2, que a Passarela Runway era supermodel, o meu look estava incrível. E eu faço moda, sou modelo, sou atriz. O desafio era de atuação. Então, assim, era o episódio pra eu me dar bem, entendeu? O segundo episódio. É o episódio 3, na verdade, né? Porque foi o episódio 1, dividiu o episódio 2. Então, foi o terceiro. Bora, então, falar, então, sobre essa questão. Então, você falou sobre a sua emoção de ter saído, que, de fato, não foi muito bom. E eu quero saber a sua opinião sobre a saída da Tristan Soledade. Foi aí a segunda eliminada do programa. Pois é, né? Assim, a Tristan é uma artista incrível, maravilhosa. Qualquer um que for aqui nas redes sociais dela vai ver o estilo de performance dela, que, como eu falei, também vai pro caminho mais ou descuvo, né? E, como eu te falei, a gente não chega... Qualquer pessoa vai saber que é tipo um reality, é escondida, gravada em outro país, não chega todo mundo junto no mesmo dia. A gente vai chegando espaçadamente justamente pra criar o não se encontrar, o não saber quem está e nada disso, né? Então, existe toda uma logística da produção pra que a gente não se encontre de forma nenhuma antes do momento que realmente deve se encontrar. E a Tristan, ela foi uma das últimas a chegar na Colômbia. E, enfim, não conseguiu dar tempo de ela realmente escutar todas as músicas e tal. E, como eu falei, é uma música que não fazia parte do repertório dela, é uma coisa mais pop, mais atual. Ela realmente não conseguiu decorar a letra. Acontece, né? Não foi também a primeira temporada de Drag Race que já aconteceu isso. Inclusive, a Valentina, que apresentou agora o México junto com a... Ai, esqueci o nome da outra. Lolita? Não. Lolita. Lolita. Isso. A Valentina, na temporada... Do All Star ou a temporada dela? Na temporada dela mesmo, ela não sabia a letra. Sim. Ela também, como eu, ela achou que não ia pelo look, porque todo mundo gostou muito do look, mas ela foi pro boro e ela não sabia a letra. Eu sabia a letra, mas ela não sabia a letra. Sim. Então, assim, eu lembro que tem até aquele meme que, tipo, ela, posso manter a minha máscara? Porque ela tava com uma máscara. E a RuPaul manda ela tirar a máscara. Falou, qual a parte do lip sync que você não entendeu que tem que ver a boca mexer, né? Ai, ela, eu quero manter a máscara. Não, não, você não pode manter a máscara. Ela tira. Então, assim, até ela, Valentina, não sabia a letra. Então, é normal, entendeu? Uma queen não saber uma letra específica num reality na hora de um lip sync não quer dizer que ela não seja uma lip sync assassina. e a Tristan é uma lip sync assassina. Vão conferir nos vídeos dela, tanto no YouTube, quanto nas redes sociais, que a gata... É um show, meu amor, com início, meio e fim. Isso aí, né? Parabéns, Tristan. É. Bom... Parabéns, mana! Te amo. Chegando ao nosso finalzinho de bate-papo, eu queria muito que você deixasse uma mensagem pra muitas e muitas pessoas que hoje querem iniciar na arte drag, mas, às vezes, não tem o incentivo de alguém próximo de casa, que, às vezes, não tem um namorado, um marido que tá aí apoiando, que não tem um amigo ou uma amiga que pode ajudar. Então, eu quero muito que você deixe uma mensagem pra essas pessoas que estão nos assistindo sobre a iniciação na arte drag que hoje você está fazendo com maestria aqui pra gente. Obrigada! Então, se você quer começar a fazer drag e não sabe por onde começar, já vai no meu canal, porque lá eu ensino maquiagem, perucaria, como fazer figurino, enfim, várias ideias pra você se jogar no mundo, né? Eu... Assim, é relativo o conselho de pessoa pra pessoa, porque tem gente que, por exemplo, tá em casa, então você vai ter que deixar a melhor forma de mostrar pro seu pai, pra sua mãe que, ó, é legal, é certinho, não tem nada errado, é uma arte. Porque depende de pai pra pai, né? Não quero botar um jovem aí numa sinuca, sabe? Tipo, numa sinuca de mesa, tipo, vai, se joga, e depois os pais pegam... Não, então assim, se você mora com os pais, vai preparando, mostra drag race, mostra uma drag, começa a mostrar, fazer eles criarem um interesse pro assunto, né? E aí, aos pouquinhos, você vai mostrando, e, ah, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu com certeza acho que você vai ter apoio, né? Da sua família, ou de quem estiver perto com você, de você. Então, a dica é essa, né? Vai fazendo aos poucos, vai fazendo em casa, quando você achar que já tá pronta, vai pra rua, e se joga, meu amor, se joga nas baladas, tem muitos, hoje em dia, muitos rolês com a temática drag, inclusive rolês que acabam mais cedo, como o bingo, como o watch party mesmo, que é durante a semana, então, se joga, vai testando o que você curte, o que você acha bacana, se joga. O que você tirou de bom nessa experiência curta pelo Drag Race Brasil? Ah, eu tirei muita coisa de boa, muito, 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 muita coisa que, assim, eu sempre falei e defendi como não julgar, não atacar, pregar o amor, isso tudo, acho que eu pude mostrar no programa no período curto de tempo que eu fiquei, as pessoas entenderam a minha mensagem, então, acho que é muito importante. À margem disso, você, obviamente, pisar ali num cenário que você só assistia pela telinha, né? De repente, você vê como tudo acontece. Então, assim, uma experiência incrível, pessoas maravilhosas que eu vou levar para a minha vida inteira comigo e, enfim, era um sonho, né? Então, como dizer que realizar um sonho foi ruim? Não tem como, né? Agora eu quero próximos. Se surgiu um novo convite, então, você está... aceita para... O All Star, né? O All Star é com as outras queens, né? Que já participaram do Paul, né? Isso, mas vai demorar um pouquinho para ter All Star Brasil, viu, gente? Vai demorar, porque tem que ter algumas temporadas para ter drag. É porque eu já estou profetizando, né? Poxa, vai que tem, né? Mas, assim, mas não necessariamente drag race, não, gente. Quem assiste... É, porque eu não sei como... Porque, assim, na UOL, ela existe uma vasta gama de programas dentro da UOL com temáticas LGBT, com temáticas drag. Então, tem muitas outras coisas, entendeu? Eu acho que, assim, com a UOL, eu vou para qualquer lugar, entendeu? é isso que eu posso te responder. UOL! Escutou aí, hein? Pode convidar de... que a Diva vai. Eles sabem, eles sabem. Acho que eles não sabem. Eles sabem. Queria muito te agradecer pelo bate-papo de hoje. Foi uma hora aí de um bate-papo tranquilo, bacana, que eu conheci um pouquinho mais sobre você, né? Eu vi a pessoa que você é, a pessoa talentosa, nem parece que tem 42 anos. Tá vendo? Eu vou continuar... Toda natural. Vou continuar naquela que você só tem 21 mesmo, tá? Eu já tô indo... Olha, agora você falou eu vou fazer aniversário, meu aniversário out é dia 5 de outubro agora, né? Daqui a pouco. E meu aniversário drag é 31 de outubro. É tudo em outubro, né? Como é rápido, o mês é Eduardo, o Diva fecha o mês. Agora eu já tô falando, gente, eu vou pra 21 e meio em cada perna. Muito em breve. Ainda bem que é de idade, né? Mas deixa baixo. Ah, que legal. Bom, eu queria te agradecer então. Gente, pra vocês acompanharem aí os bastidores, tudo que acontece na vida da Diva, vai lá na rede social da Diva, tá aparecendo aí na telinha, monitorzinho dela aí, ó, diva.more, né? No YouTube também é diva more, né? Diva more também no YouTube, aí no Twitter é diva more, more, um. E no TikTok é diva more, 40, mas deixa baixo, que eu tava mais jovem. Alô, cara. Bom, muito obrigado então, por tudo. Quero agradecer também ao maridão que tá aí, que eu esqueci o nome. É Gui, tá mandando um abraço aqui pra todo mundo. Pro Gui. É Guilherme. Guilherme, que ele é um cara muito foda, que tem que existir outros Guilhermes nas vidas de drag queens, porque arte drag não é fácil. Então, ter esse companheirismo, ter essa paixão, né? Não só pela pessoa, pelo... mas também pelo que você faz, que você desenvolve, que é esse trabalho maravilhoso, não é pra qualquer um. Então, que o relacionamento de vocês dure muito tempo, muito, muito tempo mesmo, porque a gente precisa de mais pessoas como ele, na vida da gente, na vida do artista drag. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que ter o amor, ter o carinho, ter a admiração, a ajuda, nossa, é tudo incrível. Então, assim, às vezes rolam pessoas que descobrem, pô, tô gostando desse menino aqui, descobre que faz drag. Não, gente, vai lá dar apoio, leva a sacola dele, leva a salta dela, bota uma espuma na bunda dela. Vai cuidar a peruca dela. Bota uma peruca ajuda. É, cuida dela. Cuida dela, que com certeza vai ser uma parceria incrível. Mas é isso. Eu só tô triste que terminou, mas espero que um dia a gente possa se encontrar aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar, se Deus quiser, pra eu poder te dar um abraço e falar aqui as mesmas palavras que eu tô dizendo aqui, te falar pessoalmente da importância que você tá sendo pro universo drag brasileiro, né? Não só através do programa, mas em si, demonstrar todo o seu talento pra todos nós. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a Luana. Agradecer o pessoal da Paramount Plus, da MTV, a toda a galera envolvida nesse projeto, que é um projeto muito foda. Fazer esse projeto acontecer não é fácil e a gente tá aí, ó, há anos sonhando com isso e eu tô muito feliz por você ter feito parte desse projeto. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, Mundo GTV, pra todo mundo. Muita paz, muito amor, muito respeito. Uma coisa bem importante falar que eu tenho falado é no final de todas as watchpares que eu tenho feito. E assim, lógico, todas nós temos preferidas, né? É ótimo, o torcido é super sadio, é super bacana. Mas, a cada quarta-feira, uma de nós tá indo pra casa. E é um momento tão difícil, tão triste que existe na nossa carreira é um mix de emoção. Que eu quero pedir pra todo mundo que tá assistindo a cada quarta-feira mandar muito amor pra Queen que tá sendo eliminada, sabe? Exaltar muito, porque assim, a gente rala pra caramba, a gente rala pra caramba, a gente faz tudo que a gente faz pra vocês. Então, acho que nada mais justo do que no momento desse de não ter uma alegria absoluta, de estar um pouco brocochosinha. A gente recebe esse amor de vocês e é tão incrível, é renovador, e eu acho muito importante a gente fazer isso com cada eliminada a cada quarta-feira. Então, fica a dica, mais amor e paz. E é com essa mensagem muito especial que a gente vai ficando por aqui e agradecendo a você de casa. Muito obrigado, Diva. Obrigado pra todo mundo e a gente se encontra quinta-feira que vem aqui no nosso canal. Obrigado, Diva. Beijo. Beijo, beijo. Paz. E é isso, gente. Quero agradecer a você que acompanhou essa entrevista fantástica com a minha querida Diva Mor, né? Ou a nossa querida Diva Mu. Muito obrigado, Diva. Muito obrigado a toda a sua assessoria. Obrigado também a toda a assessoria da Paramount Plus, da MTV. Luana, um beijo pra você. Muito obrigado, né? Por essa parceria aí, por estarmos juntos aí, entrevistando as eliminadas, entrevistando as participantes. Então, é muito bom estar consumindo o Drag Race e estar aí discutindo, conversando sobre esse programa maravilhoso que está conquistando geral, ok? Bom, quero agradecer a você de casa que acompanha a gente. Muito obrigado. Já se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos, que é muito importante pro crescimento do canal. E, claro, seja um membro. É isso mesmo. Você pode ser um membro. a partir de R$ 4,99 você assina e é um membro e você vai conseguir receber conteúdos exclusivos, postagens, participar do nosso grupo do WhatsApp, dar sugestões em pautas, né? E quem sabe participar aqui junto comigo, tela a tela. Então, vai ser muito bom. Então, seja um membro do nosso canal, incentive o nosso canal a crescer cada vez mais e eu tenho certeza que vai ser muito bom ter você aqui com a gente. mundosetv.com.br é o nosso site. Você acessa, tá cheinho de novidades, cheinho de notícias quentinhas, fofocas quentinhas pra vocês e, claro, tem aí as entrevistas que nós realizamos durante 10 anos de existência no nosso site. Tem a cobertura das paradas, tem entrevistas com os famosos, bastidores de grandes eventos e agora, claro, o nosso podcast especial com as drag queens do Drag Race Brasil. Gente, eu tô apaixonado com esse podcast. Então, muito obrigado por essa primeira temporada. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e, claro, já te fazer o convite pra quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, acompanhar mais um bate-papo especial do nosso podcast. Combinado? Eu vou ficando por aqui agradecendo a você pela participação e a gente se encontra quinta-feira que vem, às 8 horas. Tchau. 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 Tchau.